Ainda hoje tu se foi de nós Eu não aguento mais de saudade O teu cheiro tá aqui nos lençóis Tua ausência não é tão novidade Abaixei nossos porta-retratos Enganando a mim mesma ao dizer Que se eu não olhar pras nossas fotos Eu não vou me lembrar de você Me doeu Me doeu muito Eu entrei em casa e teu cheiro ainda estava lá O cheiro amado que não me desceu na garganta Ainda hoje Você sempre é ausente Hoje se fez mais presente do que nunca Minhas memórias estão espalhadas pela parede E o quadro onde ela está Só na versão criada na ilusão do centro Você nunca esteve lá E criou de novo nossa rotina na sala de casa Eu não aguento as fotos Na crença de te dar em uma delas Você nunca esteve lá Não quis passar o café pra dois Que sempre era tomado sozinha Eu sempre imaginei E nem me acolher no tapete Como se estivesse em seu corpo Que duraria anos Me doeu Doeu muito Eu havia criado milhões de histórias Nas quais estaremos juntos Sozinha Deitada Em nosso colchão Você nunca quis estar lá Mais que nada Tua foto mais linda Nunca foi exposta na sala